e aí o matheus alessandro e osvaldo saiu olha o talismagno gabriel dias vai ser e aí o garoto agora de vez cai nas graças da torcida fez uma graça tirou para dançar olha a lambreta e aí o chute a bola ficou longe né para o gabriel dias é um lance para ver de novo para ver de novo o garoto talismagno não foi no rosto aí ele dá uma valorizada mas que teve o